A Walita é sobre ela. Só tem dois meses de empresa. E eu acabei de ficar sabendo, por terceiros, que ela foi promovida. Antes de eu te explicar o motivo, o meu filho, ele tá matriculado na escolinha de futebol. E vai ter um jogo bem importante pra ele. Eu preciso ir lá naquela loja de esportes e comprar chupar chuteira pra ele. Mas me fala, que marca que é? Eu não sei qual é a marca, eu nem entendo disso. O vendedor lá falou, me perguntou se era só site, se era salão. Eu peguei qualquer uma lá. Tinha uma na promoção, liquidação, queima de estoque, tudo enquanto. Tá aí. Pois o senhor. E então, aquilo que eu pedi pra você fazer? Ah sim, seu Cid, a chuteira, né? Já tá tudo resolvido. Eu liguei pra sua esposa, pedi autorização pra levar o seu filho até a loja pra gente comprar chuteira. Inclusive, ele gostou de duas. Eu negociei lá, ela fez o preço de uma, né? E a gente levou as duas. Seu filho já está em casa, só aguardando agora o campeonato. E eu sei que ele vai arrasar. A senhora tem mais algum questionamento? Nem um questionamento mais a fazer. Então a senhora pode ver que tem muito a aprender ainda, né, dona Jayana? Tem que exercitar, aprender, ter proatividade, pegar a dona Alta como exemplo. Até nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia, merecem ser observadas para que você possa crescer juntamente com a gente.